Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, se você ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo, tem um botão vermelho aqui embaixo. E não é de enfeite, é pra você se inscrever no canal. Então se inscreve aí no canal. Estamos indo rumo aos 500 mil inscritos e eu conto muito com cada um de vocês. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Tô com um caminhão de notícia pra esse vídeo, tem muita coisa. Tem pai do Gabigol que respondeu ameaça, tem novidades do ingresso para o jogo Flamengo e Grêmio. Muita gente perguntando sobre essa situação, então tem novidades para o jogo Flamengo e Grêmio. Tem também situação aí do nosso patrocinador, o Universidade Brasil, que foi preso. Tem muita coisa acontecendo e eu vou explicar sobre isso nesse vídeo. Então assiste o vídeo todo. Também tem a CBF aí que mais uma vez tá tentando prejudicar o Mengão. Mas antes, irmão, abre a sua conta no BS2. É importante pro Flamengo, é importante pro Flamengo ser mais forte, é importante pro Flamengo ser mais potente, é muito importante pro Mengão que você abra a sua conta no Banco BS2. Se você quer abrir a sua conta no Banco BS2, tô deixando lá no comentário fixado. O primeiro comentário, desce até os comentários, no primeiro vai estar lá, abre a sua conta no BS2. Clica naquele link, você vai baixar o aplicativo, é bem rapidinho, você preenche os dados lá. Eu abri a minha conta ontem em 10 minutos. Então abra a sua conta lá no Banco BS2 e ajuda o Mengão a ser mais forte. Vamos falar sobre o que tá acontecendo? E eu começo falando sobre a CBF, cara, que mais uma vez, mais uma vez, quer prejudicar o Flamengo. Vou explicar a vocês qual é a situação, só que agora a CBF se deu mal. A CBF agora se deu mal, filho, se deu mal. Então, eles denunciaram semana passada o Gabigol por usar aquela placa, hoje tem gol do Gabigol. É até uma frase criada aí pelo meu parceiraço, o Chapolin Rubro Negro. Ele criou essa frase aí e pegou mesmo, hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol sempre que faz gol, ele vai na torcida, pega a placa e levanta. Hoje tem gol do Gabigol. E daí a CBF denunciou ele. Ele pode, o Gabigol vai ser julgado hoje, inclusive, ele pode até pegar alguns jogos de gancho, ele pode até pegar alguns jogos aí de punição. Hoje é o julgamento do Gabigol por conta disso. Então, a CBF recebeu a denúncia, vai julgar o atleta hoje e entende-se que deve dar alguma punição ao Flamengo, ao Gabigol, principalmente por conta disso, usando lá, utilizando de um artigo lá que não permite que coisa da arquibancada faça parte do espetáculo, se caso não for pedido, com uma prévia de dois dias. Qual é o grande problema? A própria CBF, que denunciou o Gabigol, que acatou a denúncia do Gabigol, fez uma publicidade ontem em suas redes sociais, com o Gabigol levantando a placa, hoje tem gol de Gabigol. Cara, se o negócio para você é errado, por que você vai dar mais mídia ao negócio? Você vê que a CBF está totalmente desencontrada, está totalmente perdida, porque denunciou o cara por isso e ontem, em uma ação de marketing, usou isso para poder promover lá as estatísticas do Gabigol, usou uma foto onde o Gabigol está segurando, hoje tem gol do Gabigol. CBF, se define, pode ou não pode? O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo prejudicar o Flamengo, prejudicar o Gabigol, ou vocês estão querendo só fazer graça mesmo? Pelo amor de Deus. Falando nisso, eu tenho mais coisas para falar ainda sobre o Gabigol, é aquela situação que eu sempre falo, de tanto eu apanhar, chegou um dia que eu aprendi a bater. E o Gabigol nunca se pronunciou em termos de crítica, é um cara que sempre até procura evitar polêmica, sempre que eu vou lá perguntar alguma coisa, eu sempre faço umas perguntinhas mais apimentadas para o Gabigol, o Gabigol sempre vai se esquivando, ele dá aquela risada, é um moleque bem resenha. E ontem, todo mundo sabe que teve aquele episódio do Carlos Alberto, ameaçando praticamente direto o Gabigol. O Carlos Alberto fez ameaças ao Gabigol, disse que se fosse com ele, ele quebrava o Gabigol, e o pai do Gabigol agora entrou no circuito, e o pai do Gabigol disse, medidas serão tomadas. O pai do Gabigol, ele disse, está incitando a violência, falando em morte. Arroba, aí marcou a Fox, e marcou o Carlos Alberto. Providências serão tomadas. E está certíssimo o pai do Gabigol. Certíssimo. É filho dele. Gabigol tem 23 anos, gente, pelo amor de Deus. E daí o cara vai lá, se fosse eu quebrava ele e tal, 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 incitando realmente a violência. Está certo. Não pode deixar. Porque daqui a pouco vai virar moda. Daqui a pouco isso vai começar a passar para o campo. E daí você pega um zagueiro desse aí, maluco, descontrolado, e acaba fazendo realmente alguma coisa, quebrando de fato uma perna do Gabigol, quebrando de fato, machucando de fato o Gabigol. E daí... Ah, não, você está falando que é jogador... Não, não estou falando porque é jogador do Flamengo. Estou falando porque é um profissional do futebol. Precisa estar bem fisicamente para poder trabalhar. Vamos falar agora sobre os ingressos, cara. Muita gente, muita gente me perguntando sobre ingressos do jogo Flamengo e Grêmio. Muita gente, cara. Muita gente. Muita gente. É o tempo todo eu recebendo mensagem. É duas coisas que me perguntam. Quando é que vai abrir a venda e se eu posso arrumar o ingresso? Pode me arrumar o ingresso? Gente, infelizmente, eu não consigo arrumar ingresso. Eu não consigo arrumar camisa. Eu queria ter a facilidade para poder arrumar essas coisas demais. Mas eu não consigo, infelizmente. Vou falar para vocês que ontem o Flamengo mandou um recado para os sócios torcedores. Isso aí eu vi até no Instagram do meu parceiraço, Igor Corrêa. Ele que tem aí o canal Bancada Rubro Negra. Ele ontem postou... O Flamengo mandou um e-mail para os sócios torcedores dizendo que... Presta atenção. Semana que vem, próxima semana agora, o Flamengo vai abrir a venda para os ingressos do jogo Flamengo e Grêmio. Cara, eu vou logo adiantando. Se você não for sócio torcedor, se você não for sócio torcedor, cara, esquece de conseguir comprar ingresso para esse jogo. Ah, não. Eu sou muito realista. Se você não for sócio torcedor, esquece. Você não vai conseguir comprar ingresso para esse jogo. Pode esquecer. Como diz o outro, irmão. Pode tirar o seu burro do Toró. Você não vai conseguir comprar ingressos para esse jogo. Se você não for sócio torcedor, não adianta. Você não vai conseguir comprar ingressos para esse jogo. Por que, Guilherme? Porque é um jogo de um apelo muito grande. Todo mundo quer ir. Todo mundo quer estar. Eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro de pessoas falando... Ah, eu quero ir para o jogo, eu quero ir para o jogo, eu quero ir para o jogo. Então, gente, você... É importante. Por isso que é importante você ser sócio torcedor do Mengão. Por isso que é importante você ser sócio torcedor. Beleza, rapaziada? Então, semana que vem vai abrir a venda do ingresso Flamengo e Grêmio. Por essas semanas também já deve abrir aí Flamengo e Santos. Ontem já abriu o pacote para 11 jogos. Os 11 próximos jogos do Brasileirão por R$ 360,00. Sai a R$ 32,00 cada ingresso. Na média, R$ 32,70 cada ingresso. Então, já compra o seu pacote também para poder acompanhar o Mengão aí. Todos os jogos do Brasileirão. Os 11 que ainda faltam. A última, né? Para terminar aqui, vou falar... Porque eu tenho que falar sobre isso, infelizmente. A situação aí do patrocinador do Flamengo que foi preso. O Universidade Brasil, cara. Infelizmente, ontem isso aí tomou as notícias e tal. E daí a gente vê várias pessoas dando como matéria isso. Patrocinador do Flamengo e Corinthians. Eu acho que do Atlético Mineiro também. É preso. Gente, entendam uma coisa. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com o Flamengo. Não tem nada, não tem nada, não tem nada a ver com o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo não tem nada a ver com isso. O Clube de Regatas do Flamengo é uma empresa sem fim lucrativo que as pessoas querem patrocinar. Por exemplo, chega uma pessoa lá, eu quero te patrocinar. Aqui no canal, um exemplo. Chega uma pessoa aqui, ah, Guilherme, eu quero te patrocinar. Beleza. Como a gente tem aqui o patrocínio da OneFootball, um exemplo. A OneFootball me patrocina. Se o dono da OneFootball fizer alguma coisa errada e ele estiver envolvido em alguma coisa e ele for preso, eu não posso ser responsabilizado por isso. Eu não posso ser culpado por isso. É claro que após eu saber, eu tenho que tomar alguma providência. Alguma coisa eu tenho que fazer. Mas o Flamengo não tem nada a ver com essa situação do Universo Brasil. Nada, nada, absolutamente nada a ver. Claro, eu entrei em contato com pessoas da diretoria do Flamengo, perguntei o que o clube vai fazer. Estão esperando porque está muito recente, isso aconteceu ontem. O Flamengo ainda está analisando a situação. A gente também não pode sair jogando tudo para o alto, chutando tudo. Não é assim que as coisas acontecem. São contratos, são bem amarrados, tem muitas cláusulas. E daí o Flamengo vai estudar e vai tomar a melhor providência. Eu tenho certeza disso. Mas o Flamengo, o clube de regata do Flamengo, não tem nada a ver com isso. O que o patrocinador faz, a culpa não é do patrocinado. Beleza? Então fiquem bem atentos a isso. Acredito que o Flamengo em breve vai emitir uma nota oficial, vai falar alguma coisa sobre o assunto. Vai resolver também, vai deixar bem as claras, essa situação. Beleza, rapaziada? Lembrar você, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem já é inscrito, aperta o botão do like. Seu like ajuda demais o trabalho, ajuda demais o crescimento do nosso canal. Tamo junto, indo rumo aos 500 mil inscritos. E eu conto muito com todos vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto. Ah, abre a sua conta no BS2. Um abraço, é nóis.